Boa tarde, aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog. Estou aqui mostrando o mimo que eu fiz para estar acompanhando essa peça maravilhosa que eu gravei mais cedo. Já está aí no canal, então como a mulher ainda não veio agora pela manhã, vou mostrar embaladinho. Aí eu fiz este mimo para dar para ela um brinde, que é assim que a gente conquista clientes, né gente? Olha, um porta isqueiro, porta fósforo, isso aqui vai para a fazenda, né? Porta o que a dona lá que está ganhando quiser colocar. Ih, mas é chato, ela vai só com a mão e tem que agasalhar. Mas eu vou colocar assim para ela ver o que é. Deixa eu colocar aqui. Ai, que minha mão ficou grande, gente, para entrar aqui dentro. Então, aqui está, embaladinho. Com o meu logotipo, segura bem que vai. Aqui, ó, está um trilho de mesa feito. Com dois panos de prato, eu fiz aqui um mimo para a minha cliente. Aqui é o meu logo, né? Minha artesã e vlog. E assim vai ficar embaladinho. Lindo, né, gente? Olha, apenas dois panos de prato se transformar em um trilho de mesa. E eu acrescentei aqui mais um mimo. Para a cliente ficar mega, hiper satisfeita. Fiz também no mesmo tom, é uma outra linha. Deve que dá mais claro um pouquinho. Mas um mimo é sempre um mimo. Aí, gente, então está embaladinho. No ponto da cliente, eu vim buscar. Acho que daqui para as cinco horas, ela aparece. Então, aqui está o meu adesivo. Minha hashtag eu ainda não cortei. Só quando for medida a inauguração do ateliê. Enquanto isso, eu vou produzir. Então, assistam. Se inscrevam. Comentem. Deixem um comentário aí, né? O que vocês acharam. Clique no sininho, no modo todo. Compartilhem. E desde já eu agradeço. Muito obrigada por estar nesse canal. Que não é só meu, e sim o nosso. Ok? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus quer, Deus pode. Porque Ele é nosso Deus Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. O lobo está ao contrário. Carme, artesã e vogue. Amém? E aí E aí Tchau. Tchau.